7 Vira a mão por cima Língua e cintura 8 9 9 10 1 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 1 5 6 6 6 7 2 7 8 3 3 3 3 8 4 5 4 4 2 3 3 3 3 10 4 4 5 5 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2